Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite, recebam a paz do Senhor Jesus, eu sou a sua irmã Isabel Ferreira, os relógios marcam agora, 18 horas no Brasil, em Moçambique, 23 horas, hoje é dia 10 de agosto de 2024, esse sábado maravilhoso, que eu acredito que você já está desfrutando de um bom descanso, de um bom fim de semana e principalmente das bênçãos de Deus. Eu quero convidar você para que juntos nós possamos orar, e eu creio que neste dia o Senhor ainda poderá dar livramento para você e para toda a sua família, porque Ele livra não com espada nem com escudo, mas com a palavra que sai da sua boca, e se você estiver dentro da palavra de Deus, a palavra é um escudo para aqueles que confiam nela, feche os seus olhos, vamos orar, vamos clamar a Deus neste momento. Soberano eterno Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor neste momento maravilhoso de oração, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas palavras, perdão, perdão Senhor pelo nosso falar, pelo nosso pensar, pelo nosso agir, perdão Senhor pelas muitas palavras, pelas iniquidades, Senhor por tudo que nós temos praticado, feito ou pronunciado, perdoa Senhor, perdoa Senhor, perdoa Senhor as nossas obras, os nossos gestos, os nossos pensamentos, perdoa Senhor tudo que nós temos praticado, pensado, seja em palavras, em atos ou em obras, que neste momento, que neste momento, meu Pai, o Senhor venha nos perdoar, segundo a multidão das suas misericórdias, segundo a sua graça, segundo o seu favor e merecido, Senhor, neste momento, nós te pedimos, perdoa as nossas transgressões, para que a nossa oração não seja impedida de chegar aos céus, para que o nosso clamor suba, como o cheiro suave, as narinas do Senhor, meu Deus, neste momento, perdoa este irmão, esta irmã, este jovem, perdoa Senhor esta moça, perdoa Senhor este ouvinte, perdoa esta pessoa que neste momento está fazendo conosco esta oração, está clamando ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo faz, ao Deus que tudo executa, Senhor, olha para nós com o Teu olhar de misericórdia, olha para nós com o Teu olhar de amor, meu Pai, nós sabemos que as misericórdias do Senhor são a causa, de nós não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não tem fim, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia do meu lar, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia da família deste irmão, desta irmã, meu Pai, tem misericórdia neste momento, Senhor, que neste momento, o Senhor olhe para nós com o Teu olhar de compaixão, o Senhor olhe para nós, meu Pai, com o Teu olhar de misericórdia, que o Senhor venha, Pai, atender a oração do necessitado, atender a oração do aflito, Senhor, olha para nós, meu Pai, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo ar que respiramos, te agradecemos porque o Senhor nos tirou do pecado, da mentira, do orgulho, o Senhor nos tirou da proteção do Senhor, meu Pai, que o Senhor venha atendê-los, venha nos proteger neste momento, Senhor, estamos vivendo épocas de pessoas tão maldosas, de pessoas, meu Pai, tão hipócritas, de pessoas, meu Pai, com coração sujo, cheio de maldade, cheio de ira, cheio de rancor, cheio de mágoas, mas neste momento, Senhor, nós te pedimos, o sangue de Jesus tem poder, que o Teu sangue venha proteger este homem, que o Teu sangue venha proteger esta irmã, que o Teu sangue venha proteger esta família, que o Teu sangue venha proteger este jovem, Senhor, há poder no Teu sangue agora, repreenda todo o espírito da inveja, todo o embaraço maligno, Senhor, todo o espírito da inveja nos nossos caminhos, inveja, Senhor, é como a podridão dos ossos, Senhor, quantas pessoas, ó Pai, sendo vítimas de inveja, não conseguem se alegrar com a pessoa que é abençoada, e chega ao ponto de lhe odiar, de lhe amaldiçoar, por causa da cobiça, por causa do ódio, por causa da ira, ó Deus Todo-Poderoso, repreenda, Senhor, todo o demônio da inveja, que tem travado batalhas nesta família, que tem travado guerras dentro deste lar, Senhor, que por causa da inveja, as mãos desta pessoa estão amarradas, que por causa das invejas, ah, Senhor, as mãos desta pessoa estão completamente acorrentadas, por causa da inveja, os passos desta pessoa estão, Senhor, em laços, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, repreenda nesta hora, porque o Senhor é o poderoso, o Senhor é o grande, eu sou, o Senhor, meu Pai, é o Todo-Poderoso, peleja neste momento, e desamarre as mãos desta mulher, que está amarrada, por causa da inveja, desamarra, Senhor, os passos deste homem, que estão amarrados por causa da maldição, desamarra, Senhor, as mãos desta pessoa, por causa, Senhor, do ódio contra ela, da raiva contra ela, da ira contra ela, há poder no Teu sangue para livrar, Senhor, meu Deus, quantas pessoas ao invés de amar têm inveja, Senhor, porque quem ama busca o bem, não inveja, não recebe maldição, Senhor, porque não amaldiçoa, mas neste momento, em nome de Jesus Cristo, cobre-nos com o Teu sangue agora, na oração das 18 horas, a oração do Calvário, a oração da busca espiritual, Senhor, em nome de Jesus Cristo, cada lar, cada família, cada jovem, cada moça, Senhor, acoberta com o Teu sangue, livra-nos de toda inveja, Senhor, porque em Provérbios 14 e 30 diz, que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja faz apodrecer os ossos, em nome de Jesus Cristo, dá vida ao corpo dessa mulher, dá alegria ao coração deste homem, dá prazer a esta família, Senhor, que no nome de Jesus Cristo, agora, o Senhor levanta a sua voz, o Senhor levanta, Senhor, em direção desta pessoa, para lhe ajudar, para lhe amparar, para lhe fortalecer, para lhe ajudar, Senhor, ajuda esta pessoa, porque para o Senhor não há nada impossível, Tu és o Deus de providência, Tu és o Deus de prosperidade, Tu és o Deus que exalta o abatido, mas que humilha o que se exalta, tende misericórdia neste momento, Senhor, e ajuda esta família de uma forma grande, ajuda, Senhor, este jovem a vencer este demônio da inveja, que está tentando lhe destruir, que está tentando lhe acabar, Senhor, joga por terra esta inveja, repreenda este espírito das trevas, saia demônio da inveja desta casa, saia demônio da inveja desta família, saia desta família, desta casa, deste lar, saia do casamento desta pessoa, saia da vida profissional, saia da vida espiritual, saia da vida conjugal, todo o espírito da inveja saia, pelo poder e autoridade do Espírito Santo, Senhor, repreenda esta inveja, que não deixa esta pessoa conseguir um emprego, e toda vez que consegue, esta pessoa não fica mais do que o período da experiência, esta pessoa, meu Pai, que não consegue fazer nada, porque tudo o que faz está dando errado, oh meu Deus, levante agora, a favor desta família, saia agora toda inveja material, inveja da vida financeira, inveja da vida material, inveja da vida conjugal, inveja da vida espiritual, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, toda inveja saia desta casa, toda inveja saia desta família, toda inveja saia deste lar, coloca um anjo, meu Pai, com a espada desembanhada, coloca um anjo com a espada de fogo, coloca um anjo, meu Pai, para guardar esta família, porque aonde a inveja e ambição egoísta, aí a confusão, a espécie de males, meu Deus, portanto, livra-nos de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de inveja, e toda espécie de maledicência, meu Pai, repreenda neste momento, a tua palavra diz em Gálatas capítulo 4, verso 20, do diabo, destrua todas as correntes satânicas, e guerreia neste momento, guerreia nesta hora, faça glorificar teu nome nesta família, faça glorificar teu nome neste lar, em nome de Jesus Cristo, todo espírito da inveja seja repreendido, todo espírito da inveja seja queimado, todo espírito da inveja seja neutralizado agora, a tua palavra nos diz, ó Pai, que isto também é uma obra da carne, Senhor, que são manifestas através do egoísmo, das dissensões, das facções, meu Deus, da inveja, livra-nos agora, derramando teu sangue carmezim sobre nós, derramando teu sangue sobre a minha vida, derramando teu sangue sobre a minha casa, derramando teu sangue sobre a minha família, derramando teu sangue sobre o meu lar, meu Pai, cobre-nos com teu sangue, meu Senhor, cobre-nos com teu sangue, meu Salvador, cobre-nos com teu sangue, tenha misericórdia de nós, tem misericórdia desta família, tem misericórdia deste homem, E tenha misericórdia dessa mulher, repreendendo toda e qualquer inveja, a poder no sangue de Jesus Cristo, cobre esta família, repreendendo todo o rancor cruel, toda a fúria destruidora, tudo aquilo meu Pai que vem, contra um vento contrário nesta família, contra um vento contrário nesta casa, contra um vento contrário neste casamento, contra um vento contrário neste lar. Meu Deus e meu Pai, eu entrego nas mãos o Senhor, eu entrego nas Tuas mãos este casamento, eu entrego nas Tuas mãos esta vida profissional, eu entrego nas Tuas mãos, meu Pai, a união desta família, Senhor o sucesso deste empregado, Senhor os êxitos deste estudante, eu entrego nas Tuas mãos a felicidade desta criança, Quantas pessoas que invejam crianças, invejam adolescentes, invejam jovens, não tem piedades, não tem compaixão, meu Pai, e desejam praguejá-los, amaldiçoá-los, destruí-los. Oh meu Deus e meu Pai, que caia por terra todos os demônios agora, que caia por terra todos os espíritos malignos, todos os demônios que lutam contra esta criança, todos os demônios que lutam contra esta casa, Nós gritamos por socorro agora, nós gritamos pela Tua compaixão, nós gritamos pela Tua misericórdia, faça meu Pai querido livramento, faça a proteção desta família, faça a proteção deste lar, faça a proteção desta casa, Que os demônios caia por terra, que a inveja caia por terra, Senhor tudo aquilo que estava destruindo esta família aos poucos, tudo aquilo que estava destruindo esta família, Que neste momento o Senhor queime, que neste momento o Senhor destrua, que neste momento o Senhor lance por terra, amarrando os demônios, amarrando as opressões, amarrando os dardos inflamados do inimigo, amarrando os espíritos maléficos da maldade, ah Senhor, eu já sinto a espada do Senhor pelejando, eu já sinto a espada do Senhor lavando, eu já sinto a espada do Senhor purificando, Em nome de Jesus Cristo purifica, em nome de Jesus Cristo lava, em nome de Jesus Cristo santifica agora, este jovem, esta moça, este rapaz, e todo o espírito maligno, Nós repreendemos pela autoridade do Espírito Santo, nós repreendemos pela autoridade do Senhor, toda inveja na vida profissional saia, Toda inveja na vida conjugal saia, toda inveja na vida espiritual saia, toda inveja na casa, toda inveja na família, toda inveja no casamento, toda inveja pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pega a tua bagagem agora Satanás, e deixe esta casa, Pega a tua bagagem agora, pega a tua bagagem agora, e deixe esta família, pega a tua bagagem agora, e deixe este casamento, pela autoridade de Jesus Cristo, Há poder para te queimar agora, há poder para te derrotar agora, há poder para te destruir agora, Queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus, queima, queima Jesus, queima, queima Jesus, queima, vai queimando agora, Toda a força do diabo nesta família, meu Deus, abra as portas e nos abençoe, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, guarda Senhor a nossa entrada, guarda Senhor a nossa saída, repreenda toda inveja no corpo dessa mulher, Repreenda toda inveja na saúde, toda inveja nas bens materiais que esta pessoa tem, toda inveja nos caminhos deste homem, Toda inveja em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, pega a tua bagagem agora, demônio, e deixe esta família, deixe este homem, deixe esta jovem, Meu Deus, fica conosco agora, porque de uma coisa estamos certos, que se o Senhor for por nós, quem será contra nós? É como diz a tua palavra, pelejarão contra mim, mas não prevalecerão, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Garante, meu Deus, o livramento, garante, meu Deus, a porta aberta, garante o escape, garante a providência, garante a saúde, garante o renovo, Garante a proteção divina, garante a proteção divina, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, todo o Espírito diabólico neste corpo, Nesta saúde, que causa-lhe cansaço, que causa sono, que causa lezeira, que causa desânimo, fadiga, depressão, opressão, em nome de Jesus Cristo, Em nome de Jesus Cristo, deixe este corpo agora, deixe esta família agora, deixe esta vida agora, em nome de Jesus Cristo, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, e saia, em nome de Jesus Cristo, amém, e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, queridos irmãos, recebam a unção do Espírito Santo, a unção que despedaça o jugo, a unção que repreende os demônios, a unção que te faz mais do que vencedor. A Bíblia fala sobre inveja, mas a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, que o Senhor neste momento possa guardar você, sua família, sua casa. Fiquem com Deus e até a meia-noite, onde juntos estaremos orando ao Senhor. Um abraço, fique na paz, Senhor.